O Número Para O Qual Você Ligou O Número Para O Qual Você Ligou Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena Vai, carnista! Vou zoar com meus amigos Curte uma drena longe do cumbi Vê se me liga se tiver no kit Hoje só tem doço sendo no business Com tanta drama à tua volta Só vim aqui pra te incomodar Venha calma comigo que é vim aqui só pra me dar Porque eu quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Eu quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Assim o número para o qual você ligou Tá desligado Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado Vai, Pikachu! É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Legenda por Sônia Ruberti